Oi, oi executivas! Estou aqui para mais dicas de looks executivas para vocês, para a gente utilizar no ambiente de trabalho. E a minha dica de hoje, esse vídeo é bem especial, porque eu sempre recebo muitas perguntas relacionadas à roupa de trabalho para utilizar no verão, naqueles dias mais quentes do ano, que a gente normalmente utiliza aquelas roupas super estruturadas, muito de alfaiataria, e que é quente, muito quente, então não fica confortável. E aí vocês sempre me perguntam como utilizar uma roupa bonita, uma roupa elegante, uma roupa confortável no verão, nesse calor. Eu tenho muitas seguidoras que são do Nordeste e muitas me perguntam sobre isso, porque passam o ano inteiro, eu posto aquelas roupas no inverno aqui, casaco, cachecol, e aí elas sempre me perguntam Ai, está super bonito, mas como que eu faço aqui? É muito quente! Preciso de dicas para ficar super elegante no calor. Então, eu vou dar algumas dicas, são oito dicas para vocês aproveitarem, puxar lá do guarda-roupa, aquelas roupas que eu tenho certeza que todos vocês têm, e pode aproveitar no ambiente de trabalho no verão. Então, são oito diquinhas que é só notar aí e começar a utilizar. Olha só! A primeira dica é a chamise. Chamise é aquele vestido mais alongado e que ele é um estilo de uma camisa. Como a gente utiliza muito a camisa no ambiente de trabalho, nada melhor que adaptar para um vestido. Então, a chamise, ela tem esse modelo de camisa, que ela é toda de botões até embaixo, e fica super bonito, ele é mais solto, é mais confortável, e é super elegante. Então, tira aquele vestido que é bem estruturado, formalzinho, que a gente usa mais na meia-estação, e começa a utilizar a chamise, que ela é linda e é super versátil, que você consegue adaptar, inclusive, com calça. Mas isso é outro papo, então, a chamise é uma das dicas. A dica número dois é utilizar roupas de linho. Eu sei que a roupa de linho, ela amassa um pouquinho, mas é uma roupa que é um tecido que deixa o look muito mais sofisticado. Então, troca aquela calça de alfaiataria pela calça de linho. A gente também costuma usar aquela calça pantalona, que é mais pesada e ela deixa, realmente, o visual um pouco pesado. Então, troca por uma calça de linho, que ela deixa, já, o visual muito sofisticado, elegante. Além de ser o linho um tecido muito mais fresquinho, muito mais leve para a gente utilizar no verão, ele ainda traz essa sofisticação no visual e você fica, ó, maravilhosa para o ambiente de trabalho. Tem muitas, muitos vestidos de linho, camisa de linho, calça de linho. Então, é só trocar aquela roupa mais pesada pelo linho e fica, ó, maravilhoso. A minha terceira dica é o poá. E o poá, gente, ele é uma estampa atemporal, que você pode jogar qualquer peça poá com uma peça super básica, super simples, que tem lá escondidinha no seu guarda-roupa, que já vai deixar o visual super bonito. Ou jogar, usar somente um vestido, se tem um vestido de poá com um salto maravilhoso, ele já deixa o look super sofisticado, porque o poá, ele tem isso. Ele é muito atemporal e ele também deixa, só aquela estampa já deixa super característico de um visual elegante e sofisticado. Então, aproveita o poá, tenho certeza que tem uma blusinha lá, super básica, simples. Joga com uma calça, uma calça de linho ou com uma saia, que já fica super bonito, além de ser bem confortável para utilizar no verão. E a minha quarta dica são peças leves e fluidas para você utilizar no verão. O que seria isso? Aquela saia midi, troca aquela saia lápis pela saia midi, pelo vestido midi, pelo vestido esvoaçante, por aquela saia plissada, são roupas mais leves, mais esvoaçantes, que tem aquele fluido e que deixa, além de ter o fluido que deixa confortável, levinho, um frescor, ele atrai muito mais aquele arzinho fresco que você precisa nesse ambiente de trabalho. Então, além dele deixar tudo isso, te trazer esse conforto e essa sensação de leveza, ele ainda te traz toda uma elegância no visual, que é maravilhoso e que eu super recomendo. Então, tem várias roupas, várias peças de roupas aí que a gente pode adaptar. Pega aquela saia fluida, pode ser até estempada e coloca uma camisa, uma camisa social branca, uma camisa de linho branca, ele já dá toda uma sofisticação no look e ainda te deixa super confortável. Essa é mais uma dica. E a minha dica número cinco é deixar a pele menos amostra. O que que seria isso? É ter um equilíbrio no look que você for utilizar. Não é porque é verão que a gente vai sair com a mini blusa e mini saia. Gente, o que eu estou falando aqui são roupas para o ambiente de trabalho. Eu não sou contra as roupas curtas, muito pelo contrário, eu utilizo mini saia, eu utilizo a blusa de alcinha, mas não no ambiente de trabalho. Eu estou falando aqui ambiente de trabalho, tá bom? Então, não tem nada disso. Eu tenho muito cuidado com isso, que eu sei que eu posso estar ofendendo alguém, as pessoas acharem que eu estou contra alguma situação de eu uso o que eu quiser. E não é isso, muito pelo contrário. Estou falando de ambiente de trabalho. E o que não tem certo, não tem errado, é só para dar essa dica para vocês. É aquela lei da compensação, né? Mais em cima, menos embaixo, ou menos em cima e mais embaixo. Nunca as duas coisas juntas, senão a gente fica muito over. Então, tem que tomar esse cuidado e evitar. Fica muito, por isso que eu coloco assim de cara, muito a pele amostra. Ambiente de trabalho, voltando para o ambiente de trabalho. Para você se sentir mais confortável mesmo. Não é feio quando a gente está com uma regatinha. Aí, as pessoas me perguntam, eu posso usar regata? Posso usar? Eu uso muito a regata. Eu uso muito aquelas blusinhas de alcinha, que tem elas blusinhas de cetim, de seda, que é também super bonitas. Mas eu uso sempre com casaco ou com colete por cima. Não é que você não possa usar. Mas é interessante colocar algo, uma sobreposição, para não ficar um desconforto. Daqui a pouco você se desbruça na mesa, quer falar com alguém, está falando no telefone, não toma cuidado, aparece mais do que deveria. Então, é muito mais uma questão de segurança e de conforto para você do que qualquer outra coisa. Olha, eu estou com uma blusa que ela tenha algo mais cavado. É utilizar uma saia, então, mais até o joelho, uma saia midi, uma saia plissada. Algo que vai te deixar um pouco mais completa no visual e muito mais elegante. E a minha sexta dica seria usar calças mais leves. O que seria calças mais leves? Normalmente, a gente pensa, ai, a calça para o ambiente de trabalho, meu Deus! Eu só tenho aquela calça de alfaiataria que é muito apertada, é justa, é desconfortável, é pesada, tem um tecido mais grosso. Então, troca essa calça de alfaiataria pela calça de linho, pela calça pantacourt, que ela é mais curtinha, ela é mais larga, então, ela deixa muito mais confortável e muito mais leve para o teu dia. A calça pantalona, a própria calça pantalona, tem vários tecidos que são super leves, que dá para você utilizar. A calça clochá, que ela é uma calça também muito mais confortável, porque ela é mais larguinha e só amarra aqui na cintura. Então, ela traz essa leveza. E todos esses modelos de calça que eu estou falando aqui para vocês, já dá uma leveza muito maior, muito mais confortável. A minha sétima dica é usar tons claros. Os tons claros são ótimos para o verão, porque ele traz uma leveza, ele traz um frescor maior. As roupas escuras, elas atraem muito calor, elas te deixam realmente com aquela sensação de estar sufocada. E a roupa mais clara, ela te deixa muito mais leve, você vai ver que tem um frescor melhor. E, além de tudo, eu, particularmente, acho as roupas com os tons claros muito mais elegante, muito mais sofisticado. Então, aproveita aquelas roupas mais clarinhas, faz uma combinação bacana aí no seu look e aproveita no verão e no ambiente de trabalho. E a minha oitava dica é misturar aquela roupa mais casual com aquela mais despojada. O que seria isso? É usar aquela saia que a gente tem lápis com uma t-shirt, com uma camisetinha de algodão, que ela é super leve. É utilizar aquela calça de linho com aquela camisa ou com uma regatinha. Então, é fazer essa mistura aí do casual com o despojado, que deixa o visual muito bonito, muito elegante e confortável pra aproveitar essa estação mais quente do ano e que a gente sempre tem dificuldade na hora de montar o look no ambiente de trabalho. Não é mesmo? Então, tá bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. São dicas super básicas, super práticas pra vocês agora mesmo aproveitar o seu guarda-roupa, tirar essas peças de lá, fazer essas combinações e começar a aproveitar aí essa estação que é super quente e traz sempre essa dificuldade pra todos nós, tá bom? Então, quem gostou, comenta aqui. Quem tiver mais sugestões do que eu posso falar aqui, trazer pra vocês, trazer boas ideias pras roupas, pros looks no ambiente de trabalho, pode me trazer, pode me perguntar, que eu faço com muita alegria aqui os vídeos pra vocês e toda semana tem aqui vídeo novo e lá no Instagram todos os dias tem dicas pro ambiente de trabalho no arroba Mundo Underline Executiva, me segue lá, curte aqui e aperta o sininho pra gente se falar sempre e toda semana, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima semana! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!